Todo mundo sempre se questionando sobre o caminho da felicidade, pois a felicidade, ainda que momentânea, pode ser prevista por uma equação matemática. Pois é, pelo menos é o que afirma um cientista do University College of London, que elaborou uma fórmula e fez o teste com 18 mil voluntários. Ele acha que encontrou o caminho. Para alcançar alguns momentos de felicidade, segundo o doutor Robert Lede, do University College, é preciso seguir os passos da equação. Em síntese, o que ela significa é o seguinte, a felicidade é igual à soma de expectativas realizadas, recompensas obtidas e um perfeito equilíbrio entre passado e presente. Mas é importante lembrar que tudo isso aí só leva a momentos de realização, que podem ser bem passageiros. Para chegar a essa fórmula, o doutor Robert Lede partiu de um grupo inicial de 26 pessoas, que na medida em que respondiam a uma série de perguntas, tinham seus cérebros escaneados por ressonância magnética. Depois, o resultado do teste foi aplicado em 18 mil voluntários. A conclusão principal do estudo é de que o cérebro passa o tempo todo tentando identificar o que cada pessoa deseja para atender suas expectativas. Então, o resultado desse trabalho se soma às recompensas alcançadas e isso determina o grau de felicidade de cada um. Para o doutor Robert Lede, o homem é prisioneiro de seus desejos, ainda que não possa identificá-los com precisão. Obrigado. Obrigado.